olá galera aqui do canal bike nas ruas tudo beleza filmando aqui do pôr do sol aqui do gasômetro da rola do guaiíba esse aqui é o trecho 1 iniciando já o trecho 2 quase na divisa olha que lugar legal muito bonito aqui para passar o fim de tarde lá atrás ele pôr do sol do guaiíba que eu vou mostrar para vocês agora olha aí muito bonito aproveitando hoje o dia hoje aqui em Porto Alegre amanheceu com muita chuva chovia bastante aqui de manhã e agora o tempo tá assim melhorou com o céu limpo aí eu aproveitei aqui para trazer para vocês esse pôr do sol olha que bonita natureza muito bonito mesmo aproveitando aqui para dividir com vocês essas belas imagens aqui de Porto Alegre tô com a minha parceira aqui ó aí a gente fez esse pedal espero que vocês tenham notado que melhorou um pouco a qualidade da imagem também né através do recurso aqui do celular a gente consegue gravar com essa imagem dupla né que eu consigo me filmar e trazer vocês essas imagens aí do pôr do sol do guaiíba dá até para bater foto aqui direto então dá para aproveitar bastante aí eu só tenho aquele pedido básico para vocês para vocês se inscreverem no canal deixarem sempre o seu likezinho no vídeo e apertar o sininho para receber as notificações aqui do canal bike nas ruas tem muito vídeo rolando agora vamos lá chegar junto aos mil inscritos aqui no canal hein bora aproveitar e aí vão curtindo as imagens que eu vou deixar vários videozinhos aqui para vocês colocando aqui várias coisas para vocês aí vocês irem conferindo vários locais diferentes e trazendo sempre essas melhores imagens aqui de Porto Alegre para vocês vocês irem curtindo aquelas pessoas que não conhecem Porto Alegre vierem aqui fica a dica aqui na Orla do Guaíba que é um ponto muito bonito né para vocês virem o texto começa lá no gasômetro onde é o trecho 1 aqui eu tô praticamente já na divisa que tem o trecho 2 e lá no fundo lá para aqueles lados lá do beira rio lá no fundão lá é o trecho 3 da Orla e passando o beira rio lá na outra ponta na outra margem tem o parque pontal que também é muito lindo onde eu já gravei vários vídeos para vocês conferirem olha lá vem o cisnei branco lá para fazer o passeio para trazer aqui na do pôr do sol que é um passeio que você faz também de barco e aí para poder desfrutar dessas imagens do pôr do sol hoje o dia tá muito lindo aqui em Porto Alegre muito lindo mesmo pode ver aí o céu tá limpinho fazia tempo que ele não tinha céu limpo e aí o tempo melhorou bastante porque durante a semana tinha dias bons mas tinha muito vento né e agora o tempo melhorou bastante então tá galera vou deixar aí os vídeos no final vão acompanhando os vídeos tem muito vídeo bonito e muita foto bonita para vocês acompanhar aqui é o canal bike nas ruas inscreva-se no canal lequezinho no vídeo aperte o sininho para receber as notificações valeu e aí e aí e aí e aí e aí e aí I'm going crazy, I don't know what I should do I can't give in, but you stick to me like glue I try to listen, but all that get going I try to listen, but all that get going I'm going crazy, I don't know what I should do I keep giving, but you stick to me like glue I try to listen, but all that get going I try to listen, but all that get going I'm going crazy, I don't know what I should do I keep giving, but you stick to me like glue I try to listen, but all that get going I try to listen, but all that get going I'm going crazy, I don't know what I should do I keep giving, but all that get going I try to listen, but all that get going I try to listen, but all that get going I'm going crazy, I don't know what I should do I keep giving, but all that get going I try to listen, but all that get going I try to listen, but all that get going I'm going crazy, I don't know what I should do I keep giving, but all that get going I try to listen, but all that get going I try to listen, but all that get going I try to listen, but all that keep coming